Uma moradora de Penedo descobriu que estava grávida na hora do parto. O bebê nasceu saudável, olha que história. Mas com toda essa surpresa, a jovem não teve sequer um dia para preparar o enxoval e também não tem condições de comprar. O que é que aconteceu? Voluntários começaram uma campanha para ajudar a mamãe e o bebê. A gente vê essa história agora na reportagem do Neto Mota. Vamos acompanhar. Nos braços da mãe, o bebê descansa. A paz que vem do sono do menino, nem de longe, se parece com a correria causada depois que Claudiene dos Santos começou a sentir fortes dores abdominais. O caso aconteceu na cidade histórica de Penedo, localizada a 147 quilômetros de Maceió. Foi por essas ruas que a dona de casa, que tem 24 anos, passou, quando foi socorrida em direção à unidade de pronto atendimento do município. Mas quando chegou na UPA, Claudiene deu à luz a uma criança. Nas redes sociais, o projeto Mãos que Abraçam deu início a uma campanha, já que a mãe não sabia que estava grávida e agora precisa do enxoval do pequeno. Eu me chamo Flávia, sou uma das idealizadoras do projeto Mãos que Abraçam, aqui da cidade de Penedo, Alagoas. E ontem à tarde recebemos um pedido de urgência. Fomos informados que uma mamãe havia dado entrada na maternidade e havia tido seu bebê de parte natural, porém, essa mamãe não sabia que estava grávida. Mas como? Então, ela sentiu fortes dores e foi ao posto de saúde. Chegando lá, foi encaminhada para a maternidade, onde havia uma solicitação de um exame de ultrassonografia. E assim ela fez. Foi à maternidade e realmente constatou que ela estava em trabalho de quarto. A mamãe não sabia de nada. O nome dela é Claudiene. Ela teve o bebê ontem mesmo e terá alta amanhã. Então, ela não teve como providenciar o enxoval. Aí, nós pedimos autorização à família e a família autorizou que fizéssemos uma campanha. Ainda segundo o projeto que está dando esse suporte, a mãe e o filho passam bem, mas não teriam recebido as doações necessárias para o primeiro mês. Por causa disso, o pedido de ajuda continua. Conseguimos já algumas roupinhas e algumas coisas, mas poucas. Tanto ela, a mamãe Claudiene, como o bebê, que é o menino, estão precisando da sua doação. Estamos há algum tempo, desde 2017, atuando em prol das famílias em vulnerabilidade social, que é o caso da família que estamos falando agora. Então, eu agradeço imensamente a quem possa colaborar. Pois é, gente, é uma história que você acha estranha, né? Como é que ela passou nove meses e não sentiu nada, o bebê não mexeu? Tem casos que acontece e pode exatamente ter acontecido isso. A menstruação não veio, ela não se atentou, foram nove meses assim, barriga cresceu, o bebê não mexeu, não está possível. E mesmo assim, passou despercebido. Ela, quando foi lá na UPA, foi que percebeu que estava grávida. Então, olha, difícil, né? De uma hora para outra, você tem que comprar beso, fralda, mamadeira, chupeta, roupinha, meia, tudo que envolve o nascimento de uma criança. Ao longo de nove meses, não é fácil? Imagina assim, de uma hora para outra. Você vai para a maternidade, aliás, para a UPA, achando que é um problema, e de repente sai de lá, não com problema, mas com um bebê aí nos braços. Olha, a chave PIX, para quem quiser ajudar nas doações, é o e-mail, tá? Flavinha, underline, que é esse tracinho abaixo, froiss, F-R-O-S-S-E-S, arroba hotmail.com Flavinha, underline froiss, do jeito que está aqui, arroba hotmail.com Pode ajudar? Ajuda com o que você puder, uma caixa de fraldas, outras coisas mais, que a gente sabe que não vai ser fácil tocar a vida agora, essa jovem, a partir de agora, daqui para frente. Pode ajudar? Ajuda? Esse é o e-mail, é a chave PIX.